Por que você compra no Paraíba? Imagina a situação. Final de campeonato, você reúne a maior galera e pá! A TV PIVA. E agora? Você corre da turma que essa hora já tá querendo te matar ou corre pra assistência técnica do Paraíba? É, porque lá tem técnico melhor que a de futebol. Tudo treinado em qualquer marca e modelo. É Paraíba? É gol de placa. E aí